As pupilas se dilataram, e os batimentos cardíacos se aceleraram, e os batimentos cardíacos se aceleraram. Segunda questão, vamos lá, a partir das informações do infográfico, você acha que é possível reconhecer quando uma pessoa está com medo? Sim, porque são reações que evidenciam essa situação de medo, então sim, vírgula, sim, vírgula. Pois algumas reações são exteriores, exteriores é com X, pois algumas reações são exteriores, e mostram, e mostram que a pessoa está amedrontada, e mostram que a pessoa está amedrontada, vírgula. Com a respiração acelerada, ponto. Com a respiração acelerada, ponto. Terceira questão, é resposta pessoal, tá? A pergunta é, ó, você já sentiu alguma das sensações descritas na imagem acima? Em uma situação em que teve de enfrentar algum medo? Quais? Bom, eu já tive, né? A mesma situação que Pedro teve de medo, foi a mesma que eu tive também, né, em algumas situações que eu vivenciei, né? Por exemplo, nas duas vezes em que eu fui assaltada, eu tive medo, né, meu coração começou a acelerar, eu comecei, tipo assim, a querer chorar, ficava tremendo, tremendo, tremendo. Um embrulho aqui no estômago, um enjoo, e tal, são, né, reações, né, que eu tive, né, quando, né, eu fui assaltada ali no momento de medo, né, óbvio. Então, foram essas sensações ali que eu tive, né, eu já passei por isso na pele, entendeu? Virando a página aí, quarta questão. Quarta questão. No livro, o engenhoso fidalgo Don Quixote de La Mancha, do escritor espanhol Miguel de Cervantes, é narrada a história de um fidalgo castelhano, que após mergulhar na leitura de romances de cavalaria, passa a vivenciar as façanhas dos personagens dessas histórias, acreditando que elas realmente estão acontecendo. No entanto, são apenas frutos da sua imaginação. Nessas aventuras, Don Quixote está sempre acompanhado de seu fiel escudeiro, Sancho. As aventuras vividas por eles fazem parte do mundo imaginário de Don Quixote. Em um dos momentos da história, Don Quixote fala a Sancho sobre vários de seus inimigos, e Sancho afirma que não consegue vê-los. Para tentar explicar ao amigo o porquê de ele não enxergá-los, Don Quixote faz a seguinte afirmação. O medo que tens faz com que não vejas nem ouça direito, Sancho. Pois um dos efeitos do medo é perturbar os sentidos e fazer que não pareçam as coisas o que são. E realmente é desse jeito. Letra A. Analise o trecho em destaque e depois releia o texto das páginas 63 e 64. É possível afirmar que foi isso que aconteceu com Pedro? Sim, né? O medo do personagem era tanto que ele achou que o ruído reproduzido por um gato pudesse ser mais perigoso, mais grave do que o barulho de um ladrão passando ele pela rua. Então, sim, é possível afirmar que foi a mesma coisa que aconteceu com Pedro. O que aconteceu ali com o Sancho foi a mesma coisa que aconteceu com Pedro. Então, sim. Vou digitar a resposta da letra A. Sim, ponto. O medo do personagem... O medo do personagem... O medo do personagem... Era tanto... Era tanto... Era tanto... Que ele achou... Que o ruído produzido por um gato... Que o ruído produzido por um gato... Em uma madrugada... Pudesse ser algo mais perigoso... Vírgula... Grave... Vírgula... Como o barulho de um ladrão... Como o barulho de um ladrão... Perambulando... Perambulando... Pela rua... Ponto... Letra B... No infográfico... São apresentadas... Algumas das respostas biológicas ao estímulo do medo... Além disso... Diante de situações de medo... O ser humano apresenta reações... Que alteram seus sentidos... Em que parte da afirmação... Don Quixote... Refere-se a esses tipos de reações... Bom... Quando ele diz que o medo... Quando ele fala aqui... Faz com que não vejas... Nem ouças direito... Ou seja... Um... O medo... Né... É... Deixa a pessoa perturbada... Alterando até mesmo... Os nossos sentidos... Tá... Então foi nessa parte aí... Que ele se referiu... Né... As reações que alteram os sentidos... Tá bom... Então vamos lá... Vou digitar... Quando diz que... Abre aspas... Travessão... Travessão... Que é aquele... É... Sinalzinho ali... O traço maiorzinho... O medo... O medo... Três pontinhos... Reticências... Faz com que não vejas... Faz com que não vejas... Faz com que não vejas... Virgo... Vou dar um zoom aqui... Ó... Pra vocês olharem aí... A letra B... Ó... Letra B... É essa aí... Ó... O medo... Reticências... Dentro... Né... Dos colchetes... Faz com que não vejas... Vírgula... Nem ouças direito... Nem ouças direito... Abro colchetes... Três pontos... Reticências... Né... Fecha o colchete... Ponto... E fecham as aspas também... Vírgula... Ou seja... Vírgula de novo... Ou seja... Vírgula de novo... O medo... Nos deixa... O medo... Nos deixa... Perturbados... Vírgula... O medo... Nos deixa... Perturbados... Vírgula... alterando nossos sentidos, alterando nossos sentidos, ponto. Aí tem aí uma notinha aí embaixo aí da sexta-feira 13, que é considerado o dia do azar. Por que isso? Vamos lá. Tudo indica que essa crendice vem de duas lendas da mitologia nórdica. De acordo com a primeira delas, houve no Valhalla, a morada celestial das divindades, um banquete para doze convidados. Loki, espírito do mal e da discórdia, apareceu sem ser chamado e armou uma briga em que morreu Balder, o favorito dos deuses. Instituiu-se então a superstição de que convidar 13 pessoas para jantar era desgraça na certa. E esse número ficou marcado como símbolo do azar. A segunda lenda é protagonizada pela deusa do amor e da beleza Friga, cujo nome deu origem às palavras Friadagri e Friday, sexta-feira, em escandinavo e inglês. Quando as tribos nórdicas se converteram ao cristianismo, a personagem foi transformada em uma bruxa exilada no alto de uma montanha. Para se vingar, Friga passou a reunir-se todas as sextas-feiras com outras onze feiticeiras, mais o próprio Satanás, num total de treze participantes, para rogar pragas sobre a humanidade. Da escandinávia, a superstição espalhou-se por toda a Europa, reforçada pelo relato bíblico da última ceia, quando havia treze pessoas à mesa na véspera da crucificação de Cristo, que aconteceu numa sexta-feira. Isso tudo, gente, é suposição, tá? Isso aí não existe, a gente sabe. É tudo, né, mitologia ali. No Antigo Testamento Judaico, tem gente que acredita e tem gente que não acredita, tá? Eu, particularmente, não acredito nessas coisas, não. Enfim. No Antigo Testamento Judaico, inclusive, a sexta-feira já era um dia problemático desde os primeiros seres humanos. Eva teria oferecido a maçã a Adão numa sexta-feira e o grande dilúvio teria começado no mesmo dia da semana. A gente não sabe qual dia da semana começou, né, o dilúvio, e muito menos o dia, hora e data que Eva deu a maçã a Adão, né, gente? Então, tudo isso aí, são só suposições ali e superstição também, tá? Por isso que quando tem sexta-feira 13, você pode perceber que os canais de televisão aí fechados, principalmente os canais fechados, só passam filmes de terror e de suspense, né? Que é tudo, né, tragédia, medo, então tudo isso envolve, né, a sexta-feira 13 também. Bom, fechamos aí, né, as correções para casa. Então, vocês irão fazer as páginas 73, 74 e 75, tá? Para casa, ok? Beijos para vocês, até segunda-feira. E aí E aí